E aí galera mesmo que fala com o Edu, hoje a galera vou trazer o Tente Não Rir, então achei que lhe gostei, se inscreve no canal, então vamos nessa Então galera, antes de começar aqui o Tente Não Rir, vou trazer meu irmão, aqui está meu irmão, o nome dele é Caio, vamos dar um salve aí Caio Salve aí galera E aí Caralho, eu sou um verda meu irmão, será que eu vou vencer na rede? Eu tenho certeza que não, eu sou realista, eu sei que não, eu estou aqui para pior, caralho, vou desligar que eu estou com vontade de chorar Então vamos continuar aqui o vídeo A segunda vez do seu salve pra mim E aí Tinha vacina Tchau, vamos lá Tinha vacina A gente não maluco, tá doente Vai! 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 Vai, vai! Mas forra, tremeira! Negativante! Negativando na Nexe Negativa! Negativando! Tivem! Negativando! Vai! Vai! Que roda, é doente! Vai subir abre o caralho, porra! A UF é lipo! É treme, velho! 2 a 1 2 a 1 Aí eu tô ganhando Vamos continuar Eu tô falando Mas eu vou virar Galera Quase a risada Porque esse vídeo aqui lembra do meu primo Mano Eu tô ganhando E aí galerinha Beleza O que ele tá falando aqui É o O Pode deitar na porrada Essa montanha Então galera Eu ganhei 2 anos pra mim Esse aqui é meu irmão Se inscreve no canal do meu irmão aqui embaixo Tá no link da inscrição Vamos ajudar meu irmão a chegar a 100 inscritos Vamos lá ajudar Vamos chegar com o peso de hora Chega com 100 inscritos Beleza? Então galera é isso mesmo Obrigado pela minha parte Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Então fui Alô galera Então galera Vídeo novo segunda a sexta Até 3 horas da manhã Vem aqui no canal Que vai ter vídeo novo segunda a sexta Então Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Então fui Tchau 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 Obrigado.